Salve rapaziada, Razuca aqui com o Deijo de Oatari chegando de paraquedas pra mostrar mais um veículo aqui dos poucos que faltam. Vídeo relâmpago, todo dia tem um vídeo relâmpago mostrando um personagem, um veiculozinho. E hoje a gente vai ver, cadê? É uma coisa diferente, vamos ver esse aqui. Viatura, tem uma moto aqui, perseguidor jurássico. Ah, doidão, 50 mil. Motoka, né? Motoka, vamos fazer o seguinte, vamos botar um personagem aqui. Ó o Eric, pode dirigir moto? Esse é o bichão mesmo, hein, doido? Não, o cara é aquele que tem a bandana, ó aí. Esse. Ó, ornou, hein? Bom, a motinho é igual a outra moto do O, hein? Muito boa, muito rápida também. Será que conseguiu sair por aqui? Deixou sair! É o único veículo que consegue passar pelaquela aberturinha, mas só vem até aqui também. Caraca, tem um lugar aqui que eu nunca me atentei. Olha aqui, o último personagem que tem pra abrir, ele tá aqui me esperando, velho. Nesse lugar que eu nunca vim antes. Bacana, vou encerrar o vídeo por aqui. No próximo vídeo, a gente continua desse exato ponto. No próximo vídeo de desbloqueia, né? Próximo vídeo relâmpago amanhã. A gente continua desse exato momento aqui e vamos desbloquear o último personagem. Valeu, rapaziada? Até o próximo vídeo que vem a seguir aí. Uns 10 vídeos por dia no Dez do Atari. Quando eu encher a grade, então vai ficar maravilhoso. Graças a vocês. Se não tivesse ninguém pra assistir, eu não faria, tá ligado? Então, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Partiu! Partiu!